E aí, Celina, você já conhece aquela história da loira do banheiro? Já ouvi falar. Mas e aí, você tem medo? Ah, eu tenho. Imagina, bobeira. Ah, Gi, você acha? Ah, eu não acredito nessas coisas, não. Ah, eu confesso que acredito. Vai chover, é linda. É tão fico. Gente, como mais você quer dar o banheiro do banheiro que você tem medo? Ah, não quero falar disso não. Vamos lá, tá bom? Ah, não, Gi, me contaram. Ah, eu fiquei um pouco assustada. Ai, Gi, que escuro. Não fica com medo não, a vagina. Ai, espera. Vai, vou esperar. Gi! Ah, eu não vou esperar. Não, eu não vou esperar. E aí, eu vou esperar. Vamos! Do filho, do espírito, do santo, do amédi! Suba! Sai daqui! Do filho, do espírito, do santo, do amédi! Vamos, papai! Do filho, do espírito, do santo... Aaaaaah! Uau! Aaaaaah! Aaaaaah! Giseli! Giseli! Abertura Abertura